E a dica da Ótica Visualux hoje vai pra você que adora novidade. Tem novidade por aí, né, Lígia? Tem, tem bastante novidade sempre aqui. E o que que é? Então são as armações hoje. Carolina Herrera tem duas grifes. Exatamente. A gente tá aqui com Carolina Herrera e Polis. Bom, eu tô vendo esse aqui que eu tô amando. E esse branco e preto aqui que eu já amei, Carolina Herrera. Exatamente. O que a gente vem falando sempre é a mistura de cores, tá? Então um clássico branco e preto. Olha que lindo. Amo, amo, amo. E olha essa azul com esse rosê. Maravilhoso. Adorei, adorei. Agora o que eu achei muito bacana é essa questão do ser democrático. Isso. A Polis tem uma linha bem unissex, bem democrática. Que super legal, vai ficar bem tanto no feminino quanto no masculino, como são essas peças aqui. Agora tem o masculino. Isso. E ela tem a linha específica masculina também. Também com cores, com mistura de cores. Isso. Eles conseguiram trazer essa brincadeira da cor no masculino. E ficou muito bonito. Muito legal. Super estilo. O homem pode falar que ele tá na moda também. Pronto. Beleza. Dicas aqui na Ótica Visualux.